Muito Além do Zap Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Muito Além do Zap, uma produção da Repórter Brasil. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre comunicação e jornalismo. No programa de hoje, entrevistaremos o jornalista Luiz Henrique Paraíba, com longa experiência na elaboração de projetos no rádio, esse meio tão importante para a classe trabalhadora no país, inclusive para o movimento sindical. Lembrando que o nosso programa pode ser ouvido em podcast e também visto em vídeo, no YouTube, onde você encontra o material de apoio se quiser saber sobre cada tema discutido nos episódios. Luiz Henrique Paraíba, obrigado por estar conosco nesta entrevista. É sempre uma alegria, nós estamos aqui na Rádio Quintal à disposição. Paraíba, eu convidei você para participar do nosso programa porque eu conheço a longa experiência que você tem no jornalismo, atuando com movimentos sociais, movimentos sindical, em particular em projetos de rádio. Você está falando inclusive de um estúdio de rádio, do qual você é o construtor, todo esse projeto foi elaborado por você. Você tem trabalhado inclusive com a Repórter Brasil em projetos de formação de comunicadores populares, inclusive nessa área do rádio. Então, enfim, é uma super experiência que eu queria que você compartilhasse com o nosso público também. Tem algumas questões aqui para a gente entender melhor como é que funciona essa questão do rádio, em especial para o movimento social. Então, primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre o rádio como instrumento do movimento social, do movimento sindical. A gente conhece um pouco sobre rádio comunitária, mas existem outras experiências agora, sobretudo com a internet, as tais rádios webs. Então, eu queria que você, por favor, se estender muito, explicasse um pouco todo esse ambiente da rádio para o campo popular no Brasil. Primeiro, Marcel, quem está acompanhando a gente, com certeza, é de uma maioria muito jovem. E eu sou da época do rádio, eu fui de radionovela acompanhando a minha avó para fazer a audição e depois, como muitos de nós, foram para o esporte, ou seja, acompanhar o futebol no rádio. Eu sempre quero lembrar de uma frase que aqui na Paraíba era célebre na abertura da jornada esportiva. O locutor dizia, olhe para o seu rádio e veja um campo de futebol. Ou seja, o rádio foi eternamente imaginário. Então, você tem que viajar. E depois dessa experiência com a minha avó, na radionovela, e com o futebol, acompanhando as jornadas esportivas, foi um passo para ir para a luta. Descobri que o rádio é um grande instrumento de mobilização. E aí, na universidade, ainda na década de 80, em plena ditadura ainda, tentando acabar a ditadura, a ditadura querendo comer a gente. O rádio era e ainda é um instrumento de grande mobilização, Marcel. E logo no início, eu sempre fui do texto, e aí a gente brigava na faculdade para disputar uma máquina Hamilton, para fazer um texto e para entregar ao professor, e o estúdio de rádio lá abandonado. E a gente ocupamos isso. Eu sempre fui apostador e acreditava, e acredito no rádio como instrumento de mobilização. Disso aí, Marcel, foi um passo para ingressar rapidamente quando surgiu os movimentos de rádio livre no Brasil, que foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, e nas periferias e nos grandes sertões do Brasil. Coisas que não estão catalogadas, apenas São Paulo e Rio conseguiam catalogar, mas o movimento de rádios, que, digamos assim, ele foi ao ápice em 1998, com a legislação, a criação da legislação das rádios comunitárias. Mas isso já existia, essa mobilização já existia há muito tempo. E de lá para cá, Marcel, o rádio, que se anunciava o fim com a internet, como se anunciou o fim com a televisão, como se anuncia o fim das plataformas, que elas nunca terão fins. Elas são verdadeiras areias da praia. É infinito, porque elas se complementam. Se acabar o rádio, acaba a internet. Se acabar a internet, acaba o rádio, acaba a televisão. Então, está tudo muito conectado uma coisa à outra. E o rádio se fortalece, principalmente agora. Onde eu vou dar outro exemplo. Na Paraíba, a possibilidade de distribuição de chips para quem está no sertão, para acompanhar suas aulas, ela é complementada pelo canal aberto de TV e pelo rádio. Não fosse o rádio em Zabelê, na Paraíba, não se chegaria à aula, provavelmente, para os alunos do ensino fundamental e médio. Você mencionou duas dimensões aí do rádio. Essa rádio construída em cima da estrutura comunitária, que você pode explicar melhor, dependeria de uma concessão para isso, e atinge uma região pequena de uma determinada comunidade. e esse potencial que tem sido explorado das rádios comunitárias, das rádios webs pela internet. Qual é a diferença de cada uma? Como que o movimento social pode se apropriar delas? A rádio comunitária tem um princípio verdadeiro e real de comunidade, mas ela depende de uma outorga do governo. E eu preciso fazer um pequeno recorte aqui, que antes do golpe da Dilma, havia vários editais para suprir todos os municípios brasileiros. Nós temos mais de 5 mil municípios, mas cerca de um quinto não tem rádio. Cerca de mil municípios não tem rádio no Brasil, Marcel. E os governos Temer e Bolsonaro jogaram na lata do lixo esses editais, e nós não temos mais possibilidade, por enquanto, de ter novas outorgas de rádio comunitária. Outorga é uma autorização do governo para que você funcione, porque o serviço de rádio difusão, tele-rádio difusão, ele ainda é por concessão pública do Estado. E para se montar uma rádio comunitária, você precisa ter uma associação específica para esse fim, e que peça a autorização do governo, isso sem interferências políticas. São questões técnicas. E isso, nas questões técnicas, nós perdemos, os governos que sucederam, os governos mais populares, colocaram e colocam isso como moeda de troca, e as rádios comunitárias viraram instrumentos políticos nas pequenas comunidades. Instrumentos políticos e religiosos. Eu não tenho dados específicos, mas por onde eu ando, e eu ando muito no Brasil, as rádios estão tomadas pelo neopentecostalismo, ou seja, a pregação evangélica, que assumiu todas, praticamente, as rádios comunitárias. E eu preciso dar uma explicação. As rádios estão com dificuldades de se manter, porque não dá para se manter só com apoio cultural, e as igrejas têm um potencial econômico muito grande para dizer, escuta, me venda o horário da manhã. O cara oferece dois mil reais para uma rádio comunitária para fazer um programa de manhã, ele dá até a roupa dele para o pastor. Então, esse processo acontece em todo o país. E respondendo a você, a rádio web, ela veio complementar o processo da rádio comunitária, porque a rádio comunitária era transmitida por ondas eletromagnéticas, e o alcance dela é limitado. Aliás, nós estamos na luta desde 1998 para ampliar esse raio de atuação, de transmissão, e não conseguimos. Então, na verdade, dois, três quilômetros é muito pouco numa comunidade rural, por exemplo. E a rádio web, ela retransmite, ou faz outra programação para expandir mais. Mas aí tem um limite de quem não tem sequer plano de dados para assistir aula, vai ouvir rádio. Então, ambos têm limitações, ambos se complementam, mas a gente precisa de mais ajuda. E eu vou dizer qual? Nós precisamos de profissionais que ajudem, que estejam dentro desse processo. Aliás, rádio web e rádio comunitária é um grande mercado de trabalho. precisa de profissionais. E nós precisamos capacitar os comunicadores populares que não tiveram, desculpa, oportunidade de ir para a universidade, mas são comunicadores natos. E que a gente precisa, nós que fomos à universidade, e nós que fomos de universidades públicas, temos praticamente o dever de compartilhar esse conhecimento com os comunicadores populares das rádios comunitárias e web. Então, vamos lá. Material humano, pessoas que conheçam do assunto, é super relevante para uma organização que queira avançar nessa discussão sobre rádio, estabelecer um projeto sobre rádio. Ok. Mas se uma organização chegar até você, um sindicato, um movimento social, uma ONG, o que você sugere, qual que é o seu palpite, qual a sua recomendação, por onde começar, alguém que queira montar uma estrutura de comunicação em rádio, dá para a gente algumas dicas, uns primeiros passos, quais são os fatores que determinam esse processo de escolha? Eu costumo dizer que as minhas dicas, elas são anarco, anarco-dicas, então não levem muito ao pé da letra. Mas, eu preciso dizer, eu preciso dizer que não dá para se combater os fascistas contra a democracia com florzinha. Não dá para você pedir a otorga de rádio para o ministro Fábio. Não dá para você tratar o governo massacrando e, por exemplo, querendo tirar as normas regulamentadoras de relação de trabalho com beijinho e com florzinha e com recadinho no rádio. Então, ou você dá um avanço de ocupar, aí a dica vai começando, anarco-dicas, ocupando os espaços já existentes nas rádios. Mas como é que você ocupa se ela está com alguém? A física é um desafio. Ela está ocupada e como é que você ocupa? Você tem que tirar os neopentecostais de dentro das rádios e entrar. Segundo, você tem que criar mecanismos. Ou seja, tem rádios que estão quase fechando porque não tem programação. E é na sua comunidade. Não é na Avenida Paulista, não. É na Zona Leste. É no Sertão da Paraíba ou no Oeste Baiano ou no Norte, no Pará. Certo? Então, essas rádios, onde você tiver uma rádio, você tem que procurar para reabilitar o que ela faz. Terceiro ponto, criar novos mecanismos. Pedir a outorga, criar a associação e enveredar por onde nós enveredamos. Rádio Web. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer uma frente ampla, Marcel, para o combate à fake news desse Brasil. Nós estamos tomados de mentiras, inclusive nas rádios comunitárias. Eu soube ontem, aliás, essa semana, que tem pentecostais divulgando nas rádios que a vacina chinesa ela é trans. Que os homens vão se tornar a mulher se tomar a vacina. Bárbaro. Você acredita numa maluquice dita no rádio? No sertão da Bahia onde só tem aquela rádio e o pastor dizendo não tome essa vacina. Você pode nascer peito e virar mulher. Essa vacina. Então, esse tipo de coisa a gente tem que combater como? Montando outra rádio e desmentindo aquilo. Ou, indo para dentro dessa rádio e desmentindo. Então, vou repetir as frentes. Ocupar as rádios, substituir essa programação que já existe, criar rádio web que é legitimamente fácil e é possível e entrar no processo legal que o governo estabelece aí. Perfeito. Agora, a dica anárquica que eu tenho é botar a rádio livre, botar a rádio no ar, pegar o transmissor e transmitir, meu amigo. A Polícia Federal, a Anadel, não vai ter tempo de ir atrás de 500 rádios nesse Brasil. Aliás, tem um transmissor aqui que eu estou esperando um grupo que a gente está se organizando. Eu vou botar aqui no que tal. Não dá para esperar. O Paraíba, e com relação é muito importante para a rádio dentro desse projeto formar os leitores. Você falou sobre os comunicadores, mas você precisa também formar não os leitores, mas os ouvintes. Como é que tem sido sua experiência com a rádio web e a rádio quintal aí na Paraíba, em João Pessoa? Você, qual é o perfil dos seus ouvintes? Porque rádio a gente sabe, o pessoal ouve quando acorda de manhã para ouvir um noticiário ou quando está no transporte público ou quando está guiando o carro, põe no ouvido, ouve um programa de final de semana, tem muito programa de música. Como que você percebe aí os seus ouvintes? Quais são os hábitos da pessoa que ouve rádio web? Bom, as pessoas que ouvem rádio web, elas querem normalmente, normalmente, elas querem um pouco as coisas tradicionais que já existem no rádio. Elas querem algo bem muito, bem o estilo rádio. Uma coisa leve à noite, uma coisa despertando de manhã. O rádio, ele tem, ele é meio formal. Você não vai tocar um, você não vai tocar um pesradão às cinco horas da manhã. Então, é o próprio estilo do nosso povo ocidental, da nossa civilização. Então, você tem música brasileira boa. Ah, um detalhe no rádio, eu sou contra o toca tudo. Então, você tem que ofertar coisas boas, mas você oferta um funk, tem audiência para o funk. aqui na nossa rádio quintal não toca sertanejo de plástico e não toca forró de plástico. Não toca forró de plástico. Então, eu tenho o critério e escolho e faço a programação. Os quadros permanentes. Nós temos quadro de humor, tem um médico de Cuiabá que faz um quadro chamado Dose Certa, é um médico de família e comunidade. Ele fala, por exemplo, de climatério, de pré-natal, de, sabe, de saúde bucal, sabe, coisas, escovar dentes, coisa, fazer, é, é, vacina, coisa do, não precisa ser. Pauta do médico da família, né? Médico de família. Tem um quadro que chama Papo Radical, que é um cara do PSTU, é, 897 mais radical do que eu, sabe? Mas está lá, faz as loucuras dele que tem muita razão de ser, né? E tem um quadro de humor que é uma jornalista que faz, conta na rotina, tal, tem alguns quadros, é uma programação 24 horas, que é muito difícil manter, sabe, Marcelo? É muito difícil. Eu imagino. mas está lá, você pode acessar rádioquintalfm.com.br, está lá a programação, está tocando, Biafra está tocando agora. Sim, entendeu? Ô, Paraíba, para a gente fechar, eu imagino que a importância do rádio cresceu bastante agora com a pandemia, né, as medidas de isolamento social, você notou isso também? Ah, por isso que nós criamos a Rádio Quintal. Ela nasceu para ajudar o isolamento social e para que você se mantivesse em casa. As pessoas estão ouvindo, os aplicativos de música estão bombando, mas as pessoas precisam ter informação boa. O rádio, os serviços digitais na Paraíba, eu recebi essa informação ontem, os serviços, os serviços mesmo, de emissão de carteira, não sei o que, os serviços de governo, esses serviços aumentaram 300%, né, e o rádio, ele deve ter, no mínimo, aumentado uns 200%, o serviço de ouvir. E eu vou dizer uma coisa objetiva para quem está acompanhando a gente, Marcel, as pessoas não têm paciência de ler uma mensagem mais. Até as mensagens evangélicas, o povo está mandando em áudio. lamentavelmente, a nossa população lê pouco, escreve pouco, nos sobrou o áudio visual. E para o serviço de internet, o áudio é mais fácil. Então, o serviço de rádio avançou muito, a gente precisa ofertar mais coisas, e eu conclamo, apelo para os profissionais de comunicação. pulem para dentro do rádio, que vocês vão ver que universo que a gente tem para tratar, para lutar, para defender e para se profissionalizar também. O rádio é um mundo muito bacana. Legal, Paraíba, obrigado pela entrevista, pela gentileza, até uma próxima. Eu conto com a visita de vocês, a audiência da Rádio Quintal eu conto também com o compartilhamento dessas loucuras nossas, e essas anarco-dicas, mas, e quero também recebê-los aqui nesse Modesto Estúdio, no quintal da minha casa. Obrigado, um abraço. Realização Repórter Brasil